Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 9 de abril, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, mas lembrando, assim que se acordar, também faça a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, aqui da terra, para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, faça esse teste, e todos os dias, cedinho, ou na hora que você acordar, clamar o nome do Senhor, amém? Louvar-se a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje ele pede para mim e vocês, 1 Samuel, capítulo 5 ao capítulo 7, João 6, 1, 21, Salmos 106, 13 ao 31, e Provérbios 14, 32 ao 33. Pensa, leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito, é que nós podemos sentir a presença do Senhor, e Ele pode nos revelar mais e mais a sua palavra. Louvar-se a Deus. E depois que nós lermos a palavra, graças a Deus, o Senhor tem falado ao nosso coração, podemos continuar assim, no Alimento Diário. Alimento Diário, que todos os dias, nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvar-se a Deus. Alimento Diário. O volume é um, cuja série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. O título geral é Cristo, o centro da obra de Deus. Escrito pelo nosso amado profeta Pedro Dong. Um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e vocês que estão me ouvindo, possa também cooperar, dizendo sim a mim, a palavra de Deus. Que o Senhor usa este irmão para nos encorajar todos, eu não digo todos os dias, eu digo todos os momentos da nossa vida. Amém? Louvar-se a Deus. E hoje, terça-feira da quarta semana, graças ao Senhor, o título da semana é Ação de Graças e a Oração do Apóstolo. Louvar-se a Deus. Hoje são os parágrafos bem desfrutados, São sete parágrafos, muito cheio de pepitas. Começamos por aqui, a leitura bíblica, que nós já lemos também, mas é bom ler novamente. Em 1 João 3,16, esse aqui nós já lemos, que diz para mim, vocês, nesta manhã, nisso, conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Lembre-se, eu e vocês ainda eram inimigos, mas ele deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, amados irmãos e amas e mãos desta manhã, não percam tempo. Vamos, assim como nosso Senhor deu a vida por cada um de nós, vamos dar a vida pelos nossos irmãos. Vamos cooperar, ajudando uns aos outros, encorajando uns aos outros, a prosseguir nesta caminhada tão árdua, mas vai valer a pena, gente. Vamos prosseguir. Amém? Louvar-se a Deus. E o título de hoje é a estrutura, continuando, a estrutura da vida cristã, né? Hoje é falando sobre o amor. O irmão já sabe, né? Mas vamos ler. Lembrando, a fé, o amor e a esperança foram a estrutura da, formam, aliás, a estrutura da vida cristã. A fé é usada para termos acesso a Deus e suas coisas. Mas há também o amor que tem de se parar com todos os santos. Se você ler em Colossenses 1, Colossenses 1, 4, parte B. A fé é para com Deus, mas o amor é para com todos os irmãos e para com todas as pessoas. Só aqui já diz tudo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, esta manhã vamos nos exercitar com nossa fé e nosso amor. Amém? Louvar-se a Deus. Aí ele diz aqui, na Epístola aos Efésios, vemos que é um rio da graça fluindo. Esse rio flui com tudo o que Deus é, ou seja, com a vida de Deus, sua natureza, os seus atributos, suas justiças, santidade e glória. Amados, além disso, neste rio está a essência divina, que é o amor e a luz, e também estão todas as virtudes humanas que só Cristo possui. É verdade. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos seguir o que a palavra está nos falando. Lembrando sempre que esse rio da graça foi para nós, sem nós pagarmos nada. Foi para nós, como diz lá em Isaías. Lá fala, Isaías 55, ele diz, A todos vós que tem de sede, vendi as águas. Mesmo se ele tem dinheiro, ele não tem preço, sem dinheiro, ele diz, vinde, comprai, amém? Louvado-se a Deus. Aí ele diz, Ah, Senhor Jesus, aí ele diz, repita, e o rio flui, o parágrafo 2, com tudo o que Deus é, ou seja, com a vida em Deus, sua natureza, o Deus atribui, justiça, santidade e glória. Amado, salinista, essa essência divina, é amor e luz. E também estão todas as virtudes humanas de quem? De Cristo. Foi ele que, graças a Deus, quando esteve aqui, perfeito. Esse rio da graça flui para o que? Nós, com todas essas riquezas, e nos traz a própria essência de Deus. O que é a essência de Deus? É amor. Amado, lembrando sempre, amados irmãos e amados irmãs de ouvinte, não devemos amar as pessoas com o nosso amor natural, mas amá-las com, como Deus quer, com o amor dEle mesmo. Para isso precisamos de estar fonte do amor, que é o próprio Deus. Amados irmãos e amados irmãs de ouvinte, ouçam bem, Deus é, Ele não foi, Ele é amor. E é com o amor que é Deus, que devemos amar nosso próximo, os irmãos da igreja, e também as pessoas que estão nas ruas. Então, amados irmãos e amados irmãs, não podemos mais ficar em dúvida. Amar de verdade, é amar Deus, pelo amor de Deus. Lembrando sempre que hoje, nós estamos sendo inundidos com esse amor de Deus. Os irmãos das igrejas têm pregado o Evangelho, e antes de sair, eles fazem o que? A imersão na palavra, para se encher aqui do Espírito, da graça e do amor de Deus. Não cuidamos das pessoas, por dinheiro, fazendo tudo para o amor. Tudo para o amor. Mesmo na igreja, e na obra do Senhor, não buscamos fama, interesse, próprios, enriquecimento, nem glória de homens. Fazemos tudo espontaneamente, como consequência de tantas riquezas recebidas, da graça, que tem fluído, e nos enchido do amor, ágape, que é o amor de Deus. Este é o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus. Com esse amor, é que amamos as pessoas. Então, amados irmãos e amados irmãs, vamos exercer esse amor ágape, que é o amor de Deus. E lembrando, devemos amar, amados irmãos e amados irmãs, como também Cristo nos amou. Cristo nos amou, amados irmãs, se entregando por nós. Lembre-se, repito de novo, Cristo nos amou, se entregando por cada um de nós, que éramos inimigos dele. Esse é o verdadeiro amor. Portanto, o amor é entrega, e não troca. Se eu amo você, você me der isso. Não, o amor é uma entrega. Assim como o amor de mãe, se entrega ao dar a luz, o filho que ama, também devemos entregarmos por amor, e é entrega. Vamos às ruas, orar pelas pessoas, por causa do amor de Deus. Ao pregar o Evangelho, consideramos que Deus nos amou e se entregou por nós. Agora é nossa vez, amados, de fazer o mesmo que o nosso Senhor, pelas pessoas. Ó Senhor Jesus, acima de tudo, nosso serviço é uma entrega a Deus, é um sacrifício de aroma suave. O louvor é segredo. Aqui tem uma frase, no parágrafo 5, diz o seguinte, não devemos amar com o nosso amor natural, porque Deus é a verdadeira fonte e origem do amor. então, não fique mais em dúvida. O nosso amor natural, vocês já sabem, ele é limitado. Amamos, amamos, amamos. Quando nos abusamos, amamos mais, mas Deus não é assim. Ele é a origem do amor, a fonte do amor é ele mesmo. Deus não tem um estoque ou depósito de amor. Lembre-se, pois sua essência é amor, ele mesmo é amor. Deus é a própria doação, é a própria entrega. Toda criação existe porque Deus é doador. Se não houvesse doador, nem estaríamos, amamos, vivos. É verdade. Ó Senhor Jesus, Deus deixou tudo para nós. Olha o que ele diz aqui. O ar, é, vivos aí. O ar que respiramos, a água que bebemos, alimentos que comemos, o sol na temperatura certa. Lembre-se, se Deus descer 0,0, o sol, amados, tem nenhum de nós que sobreviva, mas ele ama tanto o homem que é o centro da criação dele, que ele deixa na temperatura certa. Tudo vem de Deus. Deus doou tudo, amados irmãos e amas, irmãs e irmãs e ouvintes. E, o ápice da sua doação foi doar-se seu próprio filho por causa de nossos pecados. Ele não poupou seu único filho. Antes, o entregou por nós e permitiu que fosse escarnecido e tivesse a morte mais cruel, a morte de cruz. Que amor glorioso. Um amor inexplicável, amados irmãos. Por isso, vamos amar, amados, com esse amor de Deus, que realmente é um amor verdadeiro. Senhor Jesus. Ele diz assim, Cristo morreu por, morreu por nós para podermos viver por meio dele. Este é o amor de Deus. A vida cristã não se resume a uma vida de bom comportamento. Ouçam bem a palavra. Essa vida cristã, eu e vocês que temos, não vamos viver de um bom comportamento, de esforço para não pecar e de alto padrão moral. Mas é uma vida vivida por meio de Cristo. Porque quem consegue tudo isso, é ele, é Cristo. Cristo morreu por nós para quem hoje vivamos por meio dele. Quando vivemos por meio de Cristo, cumprimos o que João nos recomenda, amar-nos. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nos também amar uns aos outros. como nosso limitado amor natural, não conseguimos amar todos os irmãos, todas as pessoas. E por vezes, nem sequer suportamos a presença de alguns. Lembre-se, mas o ilimitado amor de Deus é capaz de amar a todos. Então, aqui já diz a resposta. O amor de Deus é ilimitado. Então, amados irmãos, nesta manhã, vamos nos encher mais do amor de Deus. E para afindar, o meu pontinho foi, amados, a leitura vem nos mostrar que devemos amar os irmãos e as pessoas, mas não com o nosso amor natural, ilimitado, mas com o amor ágape, que é o amor de Deus. Louva-se a Deus que o Senhor possa ganhar cada um de nós mais e mais com este amável amor. E que eu e vocês podemos dizer sim, amém, através da sua palavra. Amados, o amor de Deus é quem nos constrange. Amém? Louva-se a Deus. Se ganhar algo da palavra, passem os pros outros. Alguém está precisando. Sempre compartilhar dessa simples frase, esse versículo. Passe. Alguém está precisando. Sim, Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Amém.